Música É tudo legal né Música É a bomba ninja né meu Música Quem é a raiz? Porsche ou Mare? A Porsche né? Marela Música 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 Era que o cara não se assustou mas calledo merda e essa foi porque parachoque o motoqueiro ele é o próprio parachoque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A SEGUNDDADO É VAMOS Mas é que levar ele a andar agora O que é isso? Eu morri velho! Eu morre caralho! Morre! Na moral, ele estragou na bola! Vamos fechar! O que é isso? É isso? É isso? Eu vou ficar com a cor! É isso? É isso aí! Ficou bem, Ficou bem. Ficou bem, Ficou bem! Ficou bem! Isso aqui esquece, né? Está falando da elite. E aí, um prazer. Antigo ou novo? O novo, né? Qualquer um, velho. Tanto faz. É o seu nome, tudo tanto faz. Cher, antigo ou novo? Novo. Busco Car. Que novo! Não, depende se for o 1970, o 1970 e o novo. Pode ter os dois. Mano, os dois são histórias, né? História tem não, dois caracos. É ele. É ele. Foi com vírus do Ihnen. Procurador deubscribe. O que você prefere, o Mustang de quando eu nasci ou do Opalas de quando você nasceu? Não tô entendendo isso. Eu só vou falar uma coisa, o Brasil tá acabando com a minha reputação, eu tô perdendo todo o seguidor por tua causa, pronto, falei. Então vamos fazer, eu e o Nicolinha, desde os 40, 50 mil, a gente vem junto crescendo, um passava o outro, passava o outro, passava o outro, aí agora eu dei uma despontada. Por quê? Porque você tá me derrubando, as pessoas tem que saber. Porque se o conteúdo é ruim, vai lá no Instagram dele, tá aparecendo aqui agora, vamos todo mundo, siga ele, pra gente entrar na disputa de novo, porque a disputa é boa, velho. A disputa é boa, me incentiva a crescer. Obrigado. Voltando aqui, segue ele lá, mais uma vez, eu peço o Instagram dele. Vamos bater 120 mil segredos. Ah, é só pra você dar um na frente, 120 mil segredos é isso, só pra entender. Não, sempre ele quer estar na frente. Meu, olha esse esportivo vermelho, meu. Ah, velho. Opa. Oi, papi. Dá o telefone dele. Vamos ouvir. Opa. Não, sempre. Vamos ouvir. Ela tá não naациz. Ela ta lontando pra volta do Cássio. Opa. Ok. Opa. Ok. Vão. O que é isso? 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 Nossa senhora que minhas pernas chegam a tremer assim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?